Fala galera, aqui é o Botanobotoplayer com mais um vídeo de Last Day para a nossa primeira invasão dupla dessa atualização 1.17.5. Essa atualização saiu ontem e eu já tinha postado uma invasão, só que ela foi gravada antes da atualização. Então, na atualização mesmo, essa aqui vai ser a primeira invasão. A gente vai começar aqui com a invasãozinha normal, vamos ter que dar mais dirigida. Estamos aí com a nossa nova motoca, essa motoca muito top. Se você não viu, a gente já conseguiu duas motos aí nessa temporada. Postei vídeo aí e o que acontece aqui galera, como que nós estamos aqui ó. Nós estamos com uma motoca bonitona rapaz. E tem outra motoca aqui ó. Vamos ver o que essa motoca tem aqui para nós. Rapaz, essa motoca aqui tá boa hein. Caraca, será que a base tá boa desse jeito também? Vou pôr gasolina toda aqui para nós ó. Põe essa gasosa toda aí, enche esse tanque aí rapaz. E torcer pra essa invasãozinha aí ser muito boa ó. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Beleza. Só mais duas viagens aqui ó. Já vai dar para encher tudo aí ó. Cadê, cadê gasosa? Põe aí. Beleza. Meu tanque vai sair daqui lotado né. Vai sair daqui cheio. E rapaz, não vai dar para pôr as gasolinas tudo aqui não? Como assim? Beleza. Então por enquanto ó, não vai caber tudo né. Não vai caber tudo. Então por enquanto, vou fazer assim ó. E deixa aí ó. Pode deixar essas armas aí também ó. Já começamos muito bem. Começamos supimpa. Na caixa aqui não tem nada no carro né. Ó, basezinha ali meio que, opa. Uns espinhão ali. De boa. Ih rapaz, ali não dá para me passar não hein. Ali não teve como. Eu subi que tem a entrada level 2 ali embaixo né. É bom. Espero que abra a base toda. Duvido. Mas a esperança aí fica aí feliz com a gente. Vamos quebrar aqui então ó. Aqui? Não, quero quebrar do outro lado ó. Quebrar aqui rapaz, ali tem armadilha de zumbi hein. Então vou quebrar do outro lado lá hein. Quero zumbi passando ali não. Quero zumbi passando ali não. Mas isso aqui não abri direito? A gente quebra lá embaixo também né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih rapaz. Ó, mas tem dois baú aqui ó. Tem dois baú. Tá. Dois baú ruins né. Dois baú ruins aí. Cara, na última atualização eu peguei muitas bases boas. Uh, muito ferro hein. Será que nessa aqui a gente não vai conseguir não? Olha aí ó. Não, quero ser 4 não só. Eu não sei se isso aqui é a bancada que tá quebrando ou se é a parede. Matar esses bichinhos aí. Agora a nossa comida cura como? Instantaneamente rapaz. Agora a gente não sofre mais com comida aqui ó. Eu poderia tá rodando eles no spin, mas decidi não. Decidi não rodar eles no spin. Eu vou quebrar aqui ó. Porque eu não sei se eu tô quebrando bancada ali do outro lado. O que que é? Então eu vou quebrar aqui ó. Ah, outro baúzinho ó. Tem um baúzinho aqui me prendendo de entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu encher minha vida aí. Ah, ó. Minha fome, minha sede tá no máximo. Mesmo assim ele deixa eu encher. Né, igual era antes né. Isso daí é muito da hora mesmo. Uh, rapaz. Pilha. Acho que tá vendo zumbi né. Tá vendo zumbi. Vai no pipoca. Ah, eu não modifiquei a arma não. Não, coloquei silenciador na arma, véi. Que sacanagem, véi. Que sacanagem. Vai lá, scout. Tá adentado nesses camaradas todos aí. Beleza, beleza. Cadê aqui ó. Pegando pilha. Você, mãe pilha. Você, você, né. Aqui, deixa eu só dar uma bisoiada. E a parte de baixo que talvez não tenha coisa boa. Eu vi que aqui vai ter um baúzinho ali ó. Será que se eu entrar por aqui vai abrir ali em cima? Vamos verificar, vamos verificar né. Vamos ver que como que vai ser. Porque essa base aqui tá meio doida. E o labirinto. Ah, então ali eu vou ter que explodir hein. Eu vou ter que explodir ali. Ou não. Acho que eu vou explodir. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo tá. Nesses baúzinhos aqui. É bom que eu economizo C4. Vamos quebrar aqui ó. Ó. Ouro de raposa. Não precisa ficar matando mais ratante raposa lá. Só podia vir comida de dog. Vem comida de dog. Vem comida de dog. Uh, rapaz. Um tanto de bilhete aí. Dá pra abrir caixa do banco até... Ai rapaz, esqueci. Dá pra abrir caixa do banco até não poder mais. Apesar que eu tô com tanto bilhete lá já. Mas ó. Banco que inicia, vai lá e abre. Banco que inicia, vai lá e abre. Isso aqui dá muita arma em roupa. Isso aí é muito do da hora. Vai lá, vai lá. Só quebra uma porrada. Não posso dar meia glock aqui. Beleza. Vamos quebrar aqui. Quebra aqui. Eu nem vou explodir lá do outro lado tá galera. A gente vai ficar por aqui. A não ser que eu ache mais uma entrada ali com a parede. Aqui ó. Cadê aqui ó. Os bilhetes ó. Bilhete amarelo aí. Eu vou começar a pôr na moto ali. O interessante é levar verde também tá. Porque a gente abre verde e amarelo. Senão fica um tanto de amarelo. E amarelo só dá pra abrir uma vez. Ó. Vou colocar aqui ó. Vocês ó. Coloca aqui vocês né. Aqui. Já vou usar você aqui ó. Já troco. Maravilha. Maravilha. Vamos ver se a gente acha mais uma entrada lá. Level 2 aqui. Então a gente vai ficar nesses baúzinhos mesmo hein. Deixa eu ver se aqui vai ser porta aqui ó. Ah tá aqui. Tem que explodir né. Aqui ó. Aqui vai ter uma bancada ó. Já dá até pra ver ali ó. Ah não. A bancada tá pra cá. Ó. Outro baúzinho aqui ó. Dá pra me quebrar ele. Beleza. Uh rapaz. Isso aqui eu peguei muito né. Em umas invasões anteriores aí. Então nem vou levar. Então vamos voltar aqui ó. Aqui não tem risco mais nada. Aqui ferro pra ficar ali. Quero os bilhetes tá. Deixa eu ver aqui como tá. Ah velho. E as roupas né. Tinha uma aqui que tinha roupa. Né. Eu esqueci dele. Deixa eu ver aqui. E aqui. Deixa eu ver aqui ó. Aqui, aqui. E uma blusa. Ah não. A blusa eu peguei. O que é que falta aqui? Falta calça. Não tem calça aqui não. Quero. Então a gente vai com aquela calça ali que eu tô mesmo. Então tá de boa. Tá de boa. Aqui. Você e os bilhetes né. Vou pegar aqui. Aqui. E amarelo. Deixa eu ver aqui que eu quero trocar. Aqui ó. Você fica. Me dá mais o amarelo. Esse um aqui ó. Vai ficar. Esse cinco vai ficar. Acho que esses aqui tudo vai ficar ó. Me dá você. Você. E você. Beleza. Muito bilhete aí. Pra gente. Cabrício. Se um dia eu parar de invadir o bunker. Eu vou continuar abrindo o bunker. Pro resto de. Da vida do jogo. Do last day. Então galera. Eu vou lá guardar esses itens. E a gente vai voltar pra invasão de vingança. Então galera. Tamo indo aqui ó. Ih rapaz. Vamos dar uma dirigida aqui. A nossa motoca. E tamo com o kit. Invasão pronto. E vamos ver se essa aqui vai ser boa também. Eu curti muito. Beleza. Chegamos com a nossa motoca. Motoca. Vamos dar uma volta com a nossa motoca aqui ó. Estacionar mais perto da. Ih rapaz. O que é que não. Mais perto da base ali ó. Da entrada lá. Opa. Qual é que é a motoca top? Ó. Estaciona aí ó. Ih rapaz. Não quer deixar estacionar aqui não. Aí. Ó. A base parece ser pequena né. Parece ser. Só um quadriculinho. Parece. Não. Ela é. Só um quadriculinho ali né. Do que a outra tinha de grande confusa. Essa aqui tem de pequena demais né. Mas vamos lá. Vamos. Explodir. Explodir né. Vamos explodir. Que eu não gastei de ser quatro lá. Vamos gastar aqui. Deve ser o único né. Porque a base pequena. Não vai ter uma outra parede ali ó. Tarefa concluída. Não faço nem ideia qual tarefa que é essa que tá dando concluída ali. Então beleza. Ó. Temos o lootzinho né. Vamos pegar aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Você. Né. Isso aqui talvez. Isso aqui. Nada de muito incrível ali. Vamos quebrar essa. Vamos quebrar essa. Ó. O zumbizão já tá vindo. O zumbizão agora. Agora eu tô armado ó. Agora minhas armas tá modificada. Dessa vez aqui eu lembrei. Vamos dar porrada nesse aí. E ó. O outro tá vindo ele por trás ali ó. Não. Vamos acabar com esse aqui primeiro só. Aê. Fica mudando de álcool não. Tá doido isso. Aqui ó. Abre aí ó. Hum. Ó. Você. Couro. 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 Né. Talvez aqui esse ferro ali hein. Terra é bom. Terra é bom. Vamos quebrar o de cá. Hum. Ó. Pilha. Gasolina. E só isso. Por enquanto. Talvez aquela tinta preta ali também vá. Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui muito me interessa. Ó. Isso aqui também muito me interessa. Beleza. Vamos quebrar aqui. Agora já deve vir uma horda zumbi aqui né. Aí ó. Tava demorando. Ele tava sentindo falta de vocês. Vamos ver ó. Essa arma aqui já vai acabar né. Deixa eu dar uns tiros neles aqui ó. Agora vai com ela aí ó. Vamos finalizar ela. Enche a vida. Enche a vida. Ó. Já vai acabar. Ó. Já sobrou um fiaspo dela ali hein. Ó. Agora a gente pode levar comida pra cá. A base feliz demais. Já que a comida agora tá enchendo vida demais né. Primeiro a gente vai você. Vamos ver o que vai vir aqui ó. Agora a comida tá suplipa de novo. Maravilha demais. Uh. Esse daqui já tá um pouco mais vitaminado. Tá mais vitaminado. Vamos colocar aqui na moto aqui ó. Até que não vem tão ruim né. Essa moto é muito bonita velho. Essa moto é muito bonita. Vou fazer aqui ó. Gasolina né. Vou até encher aqui porque eu vou levar essa garrafa de volta. Vai você. 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 E você. Tá de boa. As armas tá gastas mas tá de boa. Tá de boa. Então vamos aqui ó. Talvez eu levar pra você. Não quero mais esses bilhetes aqui. Peguei muito. Aqui comida vai ser por último aqui que eu vou olhar. Esse daqui junta ali. Se eu fosse levar eu levaria vocês. Mas acho que eu nem vou. Eu nem vou. A tinta preta aqui né. Pra cá quem pegar tudo. Porque eu gastei muita tinta preta sabe. Ferro ali ó. Ferro ali me chama atenção tá. Então vamos ver o que dá comida ó. Essa arma aqui não vai né. Isso aqui não vai. Comida. Eu quero você. Pera aí. Eu quero completar minha cenoura ali ó. Beleza. Então vocês vão ficar dessa vez ó. Dá você. 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 Eu quero semente aqui também. E por enquanto é isso. Agora esse aqui vai ficar. Me dá você. Esse aqui eu peguei muito. Vou me dar o prazer de deixar aqui ó. E me dá você. Né. Cara o que mais que eu falei que tinha que pegar? Ferro né. Cadê a gente tá o ferro? Deixa eu ver se eu quero trocar esse ferro. Esse aqui fica. Me dá um ferro. Isso aqui um só desse. Vai ficar. Me dá ferro. E é só isso. Tá. É só isso que nós vamos pegar. Ó. Gostei. Tinha muitos itens ali pra levar. Não era nenhum arsenal. Mas uns itens aí top. Então a invasãozinha foi da hora. A invasão dupla. Muito obrigado. Eu sou o Baltus. Vejo no próximo. Tchau. 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 Tchau.